Nilson Cesar, tá empolgado, Nilson, com a nossa seleção amanhã contra a Guiné. Jogo que você transmite aqui na Jovem Pan a partir das 4 horas da tarde, hein, Nilson? Eu aprendi o seguinte, ó, o Sr. Tuta, entrei aqui, menininho, quantos anos você tem? Tô com 22. Entrei com 20, eu tô com 61, tô 41, o Sr. Tuta me falou assim, ó, moleque, presta atenção, moleque. Aqui tem uns caras aí, mas muito melhor que você. Tinha o Silvelli, tinha o Demar, tinha o Guedes, falou, vai sobrar pra você Juventus e Portuguesa de Desportes. Então faça Juventus e Portuguesa com a faca nos dentes, como se você estivesse chegando, fazendo uma final de Copa do Mundo. Nunca vai esquecer isso do Sr. Tuta, porque senão você nunca vai fazer uma final de Copa. Então empolgado eu tô sempre, interessa, claro, interessa. E com aquele palpite também. Se é Brasil-Guinés, se é final de Champions, se é final de Copa do Mundo. Então empolgado eu tô sempre, tem que estar empolgado. Quem não tá empolgado é o torcedor brasileiro. Coloquei ontem no Instagram, falei assim, essa geração mimimi é uma das responsáveis pela falta de interesse do torcedor brasileiro com a seleção. Aí um cara escreveu embaixo assim, ô Nilson, pô, essa eu concordo com você, porque é o seguinte, se tiver o Chaves e a seleção, eu vou assistir o Chaves. Mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte, vamos ver se aparece alguém aí, se monta, se aparece um treinador. Eu tô torcendo pelo Angelotti. Eu acho que deveria esperar o Angelotti. Eu não vejo nenhuma hipótese de ele não cumprir o contrato com o Real. A hipótese dele ser técnico da seleção, ele cumprindo o contrato, bota um cara dele na Comissão Técnica Brasileira. Essa é uma informação que eu tenho, que se o negócio der certo, ele vai botar um cara dele na Comissão Técnica da seleção brasileira e pós término de contrato com o Real, assumiria o comando da seleção do Brasil. Então vamos ver, o que precisa mudar no jogador brasileiro é a forma que ele encara esse torneio de um mês chamado Copa do Mundo. Isso é um torneio de um mês chamado Copa do Mundo. A forma que ele encara, sabe? Sim, cara, porque não tem... A Argentina ganhou, tinha o Gênio no time que é o Messi, não é verdade? Se você for ver os campeões das últimas Copas, todo mundo tem diferente. Até nós, em 2002, tínhamos jogadores diferentes. Em 94, tinha Bebeto e Romário lá na frente, que eram jogadores diferentes. Ninguém ganha a Copa do Mundo sem jogador diferente, sabe? Pode ver, historicamente aí, sempre tem um diferentão. A Espanha com Iniesta, com Chave em 2010, você lembra disso? Belo time da Espanha em 2010 na Copa da África do Sul. Enfim, eu espero que mude a mentalidade do jogador brasileiro no torneio. E um cara como o Ancelotti, eu entendo que é um cara capaz de fazer com que essa mentalidade desses jogadores mimimi, que é uma geração muito diferente daquelas que ganharam a Copa do Mundo pelo Brasil, a mentalidade se altera. Esses amistosos, eliminatórios, isso não vale nada. Não vale nada, porque o Brasil já está classificado para... O que vale é o mês da Copa. Então, precisa ter um cara para mudar a forma dos jogadores encararem esse torneio de um mês. É assim que eu penso. Mauro, César, muito boa tarde para você. A expectativa para esse jogo de amanhã, Mauro, Brasil e Guiné? Zero. Zero, expectativa zero. Tudo respeito ao Nilson que vai narrar o jogo, zero, zero, zero. Meu Deus do céu. De um lado o Nilson empolgado, o outro o César. Não, empolgado que é o trabalho, porque é um profissional. É outra história, claro. Se tiver que comentar o jogo também, eu faria da mesma forma. Porque é o trabalho, é o nosso trabalho, né? A gente tem que levar sempre muito a sério. Agora, o jogo em si, expectativa zero. Eu acho que, assim, é óbvio que o assunto mais importante é o futuro técnico, a situação toda que a gente vai falar daqui a pouco. Mas acho também que, ao mesmo tempo, assim, o Sabé Fica poderia já falar isso há tanto tempo. Ela poderia pegar os estaduais e colocar espalhados pelas datas FIFA. Não teríamos agora aí, de repente, um Ituano e Corinthians. Jogo tão emocionante que tivemos esse ano, né? Um Palmeiras e Agua Santa, um Flamengo e Madureira, né? Um Democrata e Atlético. Poderia estar acontecendo esse fim de semana. E movimentava um pouquinho os jogos de campeonatos secundários, que aconteceriam ao longo do ano, nas datas FIFA. Não ficava esse vazio aí, tendo que falar de Brasil e Guiné, né? E jogos, assim, como esse, totalmente irrelevantes. Não que os estaduais sejam tão relevantes, mas são mais relevantes do que esse tipo de jogo. O movimento, a paixão do torcedor, não desfalcaria os times nas competições importantes e sim os estaduais. E daria grana para as federações estaduais. Esse daí dá grana para a CBF, só para ficar claro. Exato. Aí você espreme todo o calendário naquele período do ano. Estadual poderia ser ao longo do ano, nas datas FIFA. Tem data FIFA, você põe o time mais reserva, você pode poupar o jogador. Porque aí o campeonato é secundário mesmo, quer dizer, mas eles nunca vão fazer isso, né? E eu acho também uma outra questão que me chama a atenção é a presença do Ramon. Eu não consigo entender o Ramon no sub-20, muito menos no principal. O Ramon tem três clubes na carreira. Vasco, aí teve um começo fulminante em 2020, foi instituído o Ramonismo. Foi uma fase muito curiosa, assim. O Germán Cano jogava no Vasco, batia no pé dele e era gol. Ele praticamente todas as finalizações ele marcava. Durou algumas rodadas. O Vasco depois caiu, como se esperava, ele foi demitido. No final da temporada, sem o Ramon, o Vasco foi rebaixado. Foram 16 jogos no Vasco, 16 jogos no CRB, acho que nove no Vitória. Foi demitido dos três. Ele fez um trabalho indigno de elogios. Pode ser até que no futuro o Ramon vira um bom técnico, até hoje não foi. Por que ele é o técnico da seleção sub-20? Qual o critério? O branco que escolheu? E quando o branco escolheu, me lembro, li lá no site da CBF, foi o melhor nome que nós encontramos entre todos os candidatos. Mas não dos piores. Porque o Ramon não tem currículo, não tem nada. Agora, nessa seleção que jogou o Mundial Sub-20, é verdade que ele não pôde convocar todos os jogadores, mas tinha o Andrei, que é do Chelsea, tinha o Marcos Leonardo, tinha os jogadores bons. Foi eliminado pela seleção de Israel de maneira patética, né? Quando o Chocó conseguiu... Perdeu dois pênaltis. O Israel perdeu dois pênaltis. Perdeu um pênaltis no rebote, o outro pênalti perdeu de novo. Enfim, acho que tem esse aspecto também. O que isso acrescenta? O que o Ramon pode fazer além de cumprir tabela? Então, são jogos só para cumprir tabela, compromissos comerciais. A única coisa boa dessa parada é que para os clubes e os técnicos, eles conseguem ficar com a maioria dos jogadores, alguns clubes com todos eles, né? Para recuperar jogador, jogador machucado, condicionar fisicamente, treinar, para voltar ao brasileiro na quarta que vem. Melhor, aqueles que souberem aproveitar esse tempo. Só serve para isso. Sobre a escolha do novo treinador, a CBF mantém a fé em Carlo Antelotti, hoje técnico do Real Madrid, e não se empolga com Jorge Jesus. Há poucas semanas, o nome de Jorge Jesus foi vinculado ao cargo da Seleção Brasileira, mas de acordo com o blog do nosso Mauro César Pereira, o nome ainda enfrenta resistência dentro da CBF, devido ao temperamento do treinador e por causa da maneira que ele deixou o Flamengo em 2020. Mauro, sobre essa informação que saiu no seu blog em relação ao Jorge Jesus, essa procura da CBF também pelo Carlo Antelotti, por enquanto Antelotti é ainda o plano A, né, Mauro? Plano A, B, C, D... Não tem plano B, né? Plano A, Antelotti, 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 não tem mais ninguém. Eu até entrevistei o presidente da CBF no domingo e ele falou claramente, não tem plano B, é plano A, é o Antelotti e ponto. Por que eu estou citando o Jorge Jesus? Dos nomes especulados, ele é o único que está livre no mercado. Os demais estão contratados por clubes aqui do Brasil. E ele também disse que não vai tirar nenhum técnico do clube brasileiro. Eu não vou prejudicar em setembro, agosto, o clube brasileiro arrancar um técnico e deixar o clube com a temporada aí pela frente, jogando competições importantes sem treinador. Foi o que ele falou. Ou seja, se ele fosse contratar... Vamos imaginar aqui. Ah, eu quero o Diniz. Ele ia falar com o Fluminense, falar com o Diniz para ele começar no ano que vem. E ficaríamos aí no Ramon, algum interino, até o final do ano. Mas nesse momento ele não pensa nisso. O Jesus está livre. Ou seja, em tese, seria uma possibilidade. E o Jesus teve proposta da Arábia Saudita, foi noticiado, não fechou. Também conseguiu falar com ele na quinta-feira, antes da final da Champions League, antes da final da Copa da Turquia, que ele ganhou no domingo com o Fenerbahçe, foi a despedida dele do clube turco. Ele falou, não, não acendei nada. Ou seja, ele está livre. Tem gente fazendo força pelo nome dele, para que seja o plano B, na eventualidade, do Antielote não aceitar, ou não puder aceitar. Entre essas pessoas que estão tentando empurrar o nome do Jesus, tem gente que não cruza muito bem as bigodes com o comando da CBF. Então, alguns cabos eleitorais não são dos mais favoráveis, eu diria, para o português. E tem a questão do temperamento, que é uma coisa que também atrapalha o Abel Ferreira. Internamente também falam sobre isso. A questão do comportamento da beira do campo. Uma pessoa da CBF também falou algumas semanas, imagina, você vai lá, Brasil, Inglaterra e o Wembley, aí o Abel é expulso, discute com o árbitro. Se acontecer isso, está acontecendo toda hora, isso também causa um certo receio. Porque eles estão muito preocupados com a imagem. O Edinaldo claramente é o presidente, que ele quer ficar bem com todo mundo, quer ouvir os jogadores para escolher o técnico. Ele não quer tirar técnico de clube, ele quer ficar bem com todo mundo. Quer agradar gregos, troianos e quem mais estiver pela frente. Então, para fazer toda essa composição, não é fácil. Em algum momento você vai tomar decisões que não vão agradar todos. Todo mundo está no comando, em algum momento. Tem que tomar decisões que não são muito simpáticas para a B ou C. E ele está tentando fazer essa política de boa vizinhança geral. E, diante disso, ele quer ter a mudança de imagem. E o Antielote é muito importante por isso. É um técnico do primeiríssimo escalão. Se ele consegue trazer um cara como esse, ele marca um gol de bicicleta. É uma marca. Nossa, o cara conseguiu trazer o Antielote para entrar na seleção. Porque é verdade que seja dita, né, gente? As seleções, não só do Brasil, as seleções não são prioridades dos grandes treinadores. Eles não treinam na seleção. Os maiores técnicos treinam clubes. Aqui no Brasil nós temos essa ideia de que não. Quando a seleção chama, o técnico vai como se fosse uma convocação oficial. O Mourinho não pensa em pegar a seleção de Portugal. Você não vê o Guardiola querer pegar. Cataluña, Espanha, sei lá qual for a seleção, também não quer. E por aí vai. O Klopp não é cortado para treinar a seleção da Alemanha. São os maiores. E o Antielote nem aí de treinar a seleção da Itália. E o Lowe está desempregado até hoje. Exato. Campeão do mundo. Campeão do mundo. O cara foi campeão do mundo e depois saiu da seleção da Alemanha não arrumou mais nada. Ninguém foi atrás dele. Impressionante isso. Então, convencer um cara como Antielote a treinar uma seleção é difícil. Não só para o Brasil. Não precisa parar de ser treinador, né? É, se ele tiver afim de fazer, assim, vou partir para outro desafio, uma coisa mais light. Porque, de fato, você tem intervalos grandes ali que fica só observando os jogos, planejando, tendo suas ideias, sem aquela rotina de treinamento. O próprio Real, o filho ajuda muito nos treinos. Mas tem compromisso toda hora, quarta, domingo, viagem, jogo, jogo. O cara pode estar de saco cheio e falar, isso aí eu vou lá para a América do Sul, faço dois jogos. Volto para a Europa, fico aqui, fico aqui, daqui observando. Vou no Brasil, passo uma semana lá ou duas, volto para cá. Quer dizer, vou de primeiríssima classe para lá e para cá. Tranquilo, não tem problema. Então, pode ser que ele se interesse por isso, enfim. Mas é difícil convencer. Muito difícil convencer. Então, o nome do Jesus não é um nome que tem um trânsito muito livre. Os outros estão todos empregados. Então, a tendência qual é? Se o Antielote disser não e é não, eu acho que ele vai atrás de um dos técnicos. Aí vai depender. Se alguém convence o homem. Não, o Jesus é complicado, mas é melhor. Já está na mão, pode assumir agora. Vai vir todo o processo de convencimento. Até porque o próprio presidente da Sibet falou. Eu não vou decidir sozinho com relação a esperar o Antielote ou coisa parecida. Eu vou ouvir as pessoas. Quer dizer, ele quer compor com todo mundo. Então, só Deus sabe o que vai acontecer. O discurso mudou. Porque se recuar há um mês no tempo, ele deixou muito claro. Não vou consultar nem para a minha mulher. Eu que vou decidir. Claro que ele deve ter, como diz o Nilson e o Flávio, não é um poste. Ele pode mudar. O tempo passou, ele já mudou. Eu vou ouvir. Porque ele quer dividir a responsabilidade. É um pipinaço isso. Essa frase é perfeita. Ele quer dividir a responsabilidade. É claro. Ele não quer segurar essa bucha só assim. Eu trouxe o cara mais estrelado, que a gente também concorda. É o cara mais estrelado. Se trouxer o cara, trouxe, nesse momento, o Pelé do negócio aí. Está certo? Ele quer trazer o cara estrelado. Mas, ele quer dividir a responsabilidade. Porque tem todos esses detalhezinhos que não é fácil acertar com o Antielote. Ele vai comandar a seleção do Brasil. A base dele vai ser... Lembra que recuando um pouco... Eu sei que não ganhou nada. O Tite, ele era funcionário do mês. Nove da manhã na CBF. Dezoito e trinta, o cara vai embora. Certamente não será... Isso. Mas eu estou colocando sobre a mesa. O técnico anterior e os que antecederam o Tite eram frequentadores da CBF. Com o Antielote, será assim? Não. Ele não precisa, porque 90% da seleção joga na Europa. Ele pode ter uma base na Europa. Agora tem 60 monitores para ele acompanhar tudo o que acontece no futebol brasileiro. Então, tem uma série de ajustes aí. É, mas a sensação que eu tenho é que essa insistência da CBF com o Antielote, isso não é de agora, hein? Isso aí, há bastante tempo eu venho dizendo isso aqui. Essa insistência, para mim, ninguém me engana, ninguém me convence que algo já deve ter sido conversado. Pode ser. É óbvio. Senão, não ficaria em cima desse nome do jeito que o presidente da CBF vem ficando. Algo deve ter sido conversado já com o Antielote. É possível. Essa história de vir agora, eu acho impossível. Ele bateu na tecla que ele quer cumprir o contrato com o Real Madrid. Ele vai cumprir o contrato, se der certo o negócio com a CBF. Certamente vai colocar alguém dele dentro da CBF, para as eliminatórias, etc. E, depois, na hora que acabar o contrato com o Real, ele assume. Eu quero dizer, tem muita gente falando, ah, não pode ser refém. Eu não concordo com isso. Eu acho que dois anos para... Um ano está bom. É, dois anos para conhecer bem. Estamos a 36 meses da Copa. É, então. Pronto. Dois anos para conhecer bem. Está de bom tamanho para jogar um torneio de um mês. Principalmente com o cara que tem a bagagem que ele tem, com a experiência que ele tem. Esse cara ganhou tudo. Por isso que eu estou falando. Para ele, o Mauro, o Vampeta, Pedro, o Wanderlei, amigos da Pan. Para ele, é um negócio diferente. Ele ganhou na França, ganhou na Inglaterra, ganhou na Alemanha, ganhou os principais. Espanha. Espanha. Ganhou todos. Ganhou todos. Por ano que ele passou, ele ganhou. Ganhou quatro Champions, não é isso? Quatro Champions, ganhou a Antielota também. Então, para ele, carreira como treinador não vai crescer mais nada. E esse desafio de disputar uma Copa do Mundo seria legal para ele, disputando com uma seleção de porte, que é o caso da seleção brasileira, que teria até a expectativa de ganhar uma Copa. A Argentina não ganhou. Por que o Brasil não pode ganhar uma Copa? Pode. Teria até a expectativa. Seria para ele um negócio muito legal. Já pensou para a carreira dele? Disputa uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele é campeão do mundo dirigindo a seleção brasileira. Seria fenomenal para a carreira dele. Eu vejo assim. Esse negócio do treino. Ontem eu conversei com, ontem, quarta-feira, com o Lisca Doido. Que de doido não tem nada, hein? Vocês já fizeram conversa com ele, Vamp? De doido ele não tem nada. É muito inteligente. E ele falou um negócio assim. Ele falou, olha, treino. O cara que é técnico mesmo se cansa como jogador. Ele falou, a intensidade para um treinador, ele sai arrebentado. Pô, o Tchelotti está com 64 anos. Eu acho que já ganhou tudo. Para ele seria muito legal, na minha visão, assumir a seleção. Ele ia curtir, sabe? Seria uma curtição dirigir uma seleção brasileira para o Tchelotti. Vamos ver o que vai acontecer. O Jesus, quando deixou a Turquia, disse, agora vou em busca do meu sonho. Na terça-feira, ao chegar em Portugal, questionado por jornalistas, né? Ele conversou com a imprensa e falou, né? O sonho é tentar jogar numa Copa do Mundo de seleções. Mais nada. Nas outras competições já estive. Nunca estive no Mundial. Disse o Jorge Jesus. Também fez questão de pontuar que ainda não conversou com a seleção brasileira. E que não era para especular nada, né? Ele até pontua. Nunca falaram comigo. Tive várias propostas, sondagens, estou estudando. Disse o técnico português, o Jorge Jesus, com passagem aqui pelo Flamengo.